Alô benga, c4 tb4 Quem? Quem? C4 tb4 C4? C4 que eu conheço é o comprimido que as jardadas põe no cu e depois cagam Teu no beat, let's get it Não dependo de mulher pra fazer sucesso, rá! Isso tem preso, nada faca, nigga, benga boy Sou da rua, nada me doi, todo tempo acabou tipo Gabi Moist Que esse benga, nigga já foi No vala de Deus, teu Deus é a Andreia No sucesso nunca foi boleia, mas gesto e na merda vá da tareia Carro e casa quem te deu é a Andreia Quem paga o teu sustento é a Andreia Quem paga a tua carreira é a Andreia As casas que vives é da Andreia Tudo na tua vida é só a Andreia Esse azar paga 250 mil dólares da Lé Dizes que amas tanto o teu pai e nem ajudas Ele de vergonha foi fazer com o duro com o filho do Tony Amado Deu no beat, let's get it, vamos embora Dizes que sentes de mau caráter e mau fundo Fatigas o teu irmão Liu sente e o Alirio também Eu não perro mulher pra pagar meu álbum Esse preto é abençoado Não pago a mídia pra aparecer Nesse beat volta aquecer Esse jogo sujo eu já vi Fatigaste nossa divari Como fizeste no zona 5 Apagaste a luz, abaixaste o som Mesmo assim o show foi bom Tô no beat, levanta o som Mesmo a viver debaixo do teto da outra Não respeita A outra dama é que paga vídeo do Special One Paga vídeo de African Beauty teu álbum Coitado Eu não sei agora quem paga Se Alexandro ou Andreia Bambaza Controla o beat e tá na pista Divari tem razão deixar Engravidar esta corista Assuma o filho, madafaka Teu mali Não chora A PGR resolva agora Hum Guiri, Guiri Bifaste agora tio da tua filha Nosso compadre Só tens comadre Quer ser santo Falso padre Uh Isso arde Tenho orgulho de ser preto Eu sou preto Sou mesmo preto Não faço vídeo só com brancas Pra atingir o sucesso Hasta la vista Misturo tudo Eu não sou racista Me bifaste pra ter sucesso Queres um benga Olhe o sucesso Madafaka isso é processo Tens que respeitar o meu progresso Clare Ninguém acode L.I.S. Ninguém acode M.D. Ninguém acode Big Nelo Ninguém acode King Chulo Minha escada pra subir não é mulher Já me bifaste, faz aparecer Que as audiência pode aparecer Na tu garrochaste Voltaste Me encontraste Num ataque Contra-ataque Sou do gueto com muito orgulho Ximuno e peluca não tão no barulho Let's get it Clare Ninguém acode L.I.S. Ninguém acode M.D. Ninguém acode Big Nelo Ninguém acode Levanta e para de depender da mulher Vai trabalhar e faz a tua cena King Chulo Quê? King Chulo Tens coragem de falar mal do republicano A culpa é vossa que meteram esse madafaka no game que não vale nada Ingrato de merda Sou pendura nessa arte, ok? Teu problema é solidão Não tens amigo, não tens irmão Seu sucesso deu frustração Ah! Madafaka Ah! Tira cabo! Nem BLS você criou Até o nome a dama é que criou Deve ser virado coitado Deve ser virado coitado Tantas filhas são costas alegres Nome contra-dama e que deu Ah! E que deu? Ou você que deu? Quando falas que o bengaboy é pendura Tens que lembrar que a Divari e o Big Nelo Levaram-te no colo até lá em cima A mesma pessoa que você diz que não tem hita solo É o gajo que deu balazo na tua participação da tua música podre A seguir veio a Uera Ouve de novo o time de sonho Uauera Eles resolvem a merda da tua vida Madafaka, king da merda Andas de casa em casa dos famosos a bater a porta Porque queres amizade de volta Todos eles já sabem que és fake Ninguém quer nenhuma merda contigo Eu to a te responder e to a espera da tua resposta Porque aqui vou te matar É bengaboy street, madafaka, nigga E a próxima vou levar a família completa A teus filhos que não assumiste Parentes, pai e mãe Eu to a espera da tua resposta E a partir de hoje o teu nome é King Merda E a tira da omia E a tira da bomba E a tira da mal E a me夢 é puro E a tira da vida E a meio았�